Vamos lá para a nossa próxima atividade? Então, depois que terminou a folha do listando, vocês vão para essa folhinha aqui, onde está escrito o complet com a sílaba inicial de cada palavra. Então, vocês vão colocar a data, 19 de maio de 2020, e também vão escrever o nome de vocês, ok? Aí, na linha onde está pedindo para escrever o nome. Vamos lembrar, nós estamos aprendendo uma letra. O nome dessa letra é C. Quando ela fala, ela faz um som, que era Mas lembra que a Tia Letícia contou para você que quando a letra C, junta com a vogal E ou I, ela faz outro som, o som é Ela muda o som. Vamos assistir um vídeo que fala sobre as sílabas? Vamos lá! Olá, amiguinhos! É hora de brincar com as sílabas! Vamos aprender algumas sílabas feitas com a letra C? Sim! Com a letra C, podemos escrever as sílabas C, 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 C Começa com K e termina com Zá O que é o que é? Começa com K, continua com M e termina com Lô Cemulo Camelo Agora vamos usar a sílaba C O que é o que é? Começa com C, continua com Bô e termina com Lá Cebola O que é o que é? Começa com C, continua com Lô e termina com Rá Agora vamos usar a sílaba Si. O que é o que é? Começa com Si e termina com Pó. O que é o que é? Começa com Si, continua com Nê e termina com Má. Cinema! Agora vamos usar a sílaba Co. O que é o que é? Começa com Co e termina com Lá. Cola! O que é o que é? Começa com Co, continua com E e termina com Lho. Coelho! Agora vamos usar a sílaba Cu. O que é o que é? Começa com Cu e termina com Bô. Coelho! O que é o que é? Começa com Cu, continua com Pi e termina com Dô. Coelho! 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 Muito bem! Bom trabalho! Muito bem! Vocês viram então que tem palavrinhas que começam ou com som K, ou C, ou Si, ou Co, ou U. Agora, nós temos que completar as nossas palavrinhas aqui com alguma dessas sílabas Vamos descobrir? Lá no primeiro desenho, nós temos uma casa E a palavra só está escrito ZA, está faltando o som K Qual sílaba a Tia Letícia tem que usar para completar? O C com A, o C com E, C com I, C com O ou C com U? Para formar o som K Muito bem, C com A, K Aí formou a palavra casa Agora é da palavrinha cenoura, só está escrito assim, ó Noura, está faltando o som C Qual eu tenho que usar para formar o C? C com A, C com I, C com E, C com I, C com O ou C com U? Muito bem, C com E, 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 C com I, C com O ou C com U? C com E com E com E com E? Como que nós vamos completar o SI? É o C com A, C com E, C com I, C com O ou C com U? Para formar SI, nós vamos usar o C com I. Muito bem! Ao lado nós temos um cubo, só que só está escrito BO. Está faltando o som CU. Como que a gente escreve? C com A, C com E, C com I, C com O ou C com U? C com U para formar cubo. Muito bem! E aqui ao lado nós temos a cebola, só que só está escrito BOLA. Está faltando o som C. Como que a gente faz o som C? É o C com A, C com E, C com I, C com O ou C com U? C com U. Muito bem! Formou C. BOLA! Vocês vão escrever as sílabas de lápis grafite e vocês vão colorir os desenhos com o lápis de cor. Lembrando que cada coisa tem a sua cor. Tentem pintar dentro do desenho com cuidado. Se borrar um pouquinho, não tem problema. Está bom? E hoje nós temos a tarefa. Então, vocês vão colocar a data lá na tarefa e vão colocar o nome também. 19 de maio de 2020 e o nome aqui na linha. A tarefa de hoje é assim. Descubra o lugar das palavras. Escreva os nomes das figuras no diagrama abaixo. Observe a posição e o número de letras da palavra. Então, olha lá. Na primeira linha, nós temos uma palavrinha que termina com U. Na de segunda linha, tem uma palavrinha que tem o L aqui. Na terceira, tem um N aqui. Na quarta, tem um V aqui. Na quinta, tem um X. E na última, tem a letrinha O. Vocês vão ter que ver, olha as palavrinhas. Cenoura, cavalo, copo, cola, caixa, caju. Vocês vão contar quantas letrinhas tem. Então, eu vou lá na cenoura. Eu conto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vocês vão ter que procurar aqui em qual linha tem sete quadradinhos para completar a palavra cenoura. E vocês vão ter que ver se a letrinha que tem aqui tem na palavra. Combinado? Então, é uma atividade que tem que ter muita concentração. Ok? E quando vocês terminarem de escrever com o lápis grafite, vocês vão colorir os desenhos. Por hoje é isso, pessoal. Bons estudos. Um beijo. Até a próxima. Tchau!